Fala galera, beleza? Aqui é o AirDrops que vem com mais um AirDrops E nesse caso aqui a gente vai falar de um formulário pra vocês Da 420Flock.Space É um AirDrop, vamos dar uma lida rápida aqui Apresentado pela 420Flock A jornada de aventura super incrível com recompensas 420Flock planeja criar a nova ordem da Metaverse E fornece experiência junto aos inspiradores em nossas histórias de abertura Blavers, Blavers, Blavers É um jogo MMORPG E permite aos jogadores coletarem NFT de recompensa Então, obviamente, eles estão lançando um jogo NFT Caso isso seja uma verdade absoluta E que a gente pode ganhar NFT por participar E aí pessoal, tudo que você precisa fazer Seguir as etapas abaixo, sentar e aguardar o resultado Dia 29 de julho às 6 horas da tarde UTC Deve ser 0 hora, né? Então aí vocês pegam seu relógio e façam os cálculos Mas dia 29 é dia 29 Prêmio 5.000 doleta Pode ser distribuído ou não O que a gente tem que fazer? Entrar no grupo do Telegram A gente vai lá Clica aqui Não existe o grupo Depois a gente vai entrar no Twitter Clica aqui Deixa ele carregar O Telegram O Twitter existe Então a gente clicou nele aqui Valida Faz um retweeter Vocês estão vendo em português aqui Mas o original está em inglês Eu que mantive aqui em português Para poder dar uma lida E aí a gente vai vir aqui E vai achar esse cara Vamos tentar entrar nesse Twitter Nesse Telegram deles Vamos clicar Vamos ver Ele não consegue achar o Flock 420 Então se torna um pouco difícil Dizer que a gente entrou Mas mesmo assim eu vou acompanhar E vou tentar participar Ele está mandando a gente retweetar esse cara Então a gente vai ver como a galera retweetou Retweetou Com comentários Beleza Vamos ver se tem alguma coisa a mais Não tem nada Vou copiar o camarada Victor aqui E vou fazer a retweetagem dele Vou voltar a tela Está aqui Minha primeira vez que eu estou vindo nele Apertei o coração Para saber que eu passei nele Retwetei E retwetei com comentários agora Para poder ficar cravado Lá na minha página do Twitter Vamos rolar essa tela para baixo Beleza Feito isso A gente volta para o formulário Ativou E ele vai perguntar basicamente Três coisas aqui A nossa conta do Telegram Certo Vamos entender aqui Não é culpa nossa Esse Telegram está banido Se você não sabe onde está A sua conta do Telegram Você vem no hambúrguer aqui em cima Vem em configurações Ou setting No meu caso está em inglês Você está com ele aqui Arroba AirDrops QB Se no seu estiver vazio Você vai ter que vir em editar profile Em profile você ativa o username Você digita o seu aqui Meu já está aqui Está tudo bonitinho Posso fechar Fechei Vou vir aqui E colo com arroba Arroba AirDrops QB O Twitter O Twitter está aqui Minha gente Vamos lá Twitter Deixa eu pegar Essa conta pode ser Não tem problema Perfil Em cima de perfil Eu vou ter o endereço dele Está vendo Então está aqui Meu conta E agora a carteira Ele vai pedir A nossa carteira 0x Possivelmente Então a gente vai colocar A nossa carteira 0x Da Ethereum Vamos lá Está carregando Pronto Esse sorteio aleatório aqui Ou É para o dia 29 E eu vou deixar Os finais na descrição Contrato Link dos caras E tudo mais Que vocês precisam Esse aqui foi muito simples Muito rápido Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Valeu